Tá aí o resultado de uma das áreas mais negligenciadas pelo governo Bolsonaro, que é a educação. Hoje, 19 funcionários do Inep, que é o órgão responsável pelo Enem dentro do Ministério da Educação, pediram demissão da pasta, alegando fragilidade administrativa e que as decisões sobre a prova não estavam sendo tomadas sobre critérios técnicos. Pois é, é isso que dá ter um pastor que nunca teve experiência nenhuma nem nada a ver com a área da educação comandando o Ministério da Educação. Ele não sabe o que fazer e provavelmente tá transformando o Enem numa prova, num quiz sobre a Bíblia ou algo do tipo, já que os próprios funcionários alegam que as decisões lá dentro não estão usando critérios técnicos para serem tomadas. Pois é, está em curso o desmonte de mais um projeto importantíssimo para o nosso país, que é o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que contribui com diversos alunos do Brasil para que eles possam ingressar em uma universidade federal. Meu nome é Ana Flávia Mourão e você está no canal Rani Teles. Aqui nós combatemos o bolsonarismo todos os dias. E para você que quer contribuir com essa luta, apenas sentando o dedo no like, se inscrevendo e ativando o sininho, você que já contribui demais para fortalecer a oposição de esquerda por aqui. Enem 2021, 19 funcionários do INEP pedem demissão poucos dias antes da prova. 19 funcionários do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, pediram exoneração nesta segunda-feira, a menos de duas semanas da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. A prova será realizada nos dias 21 e 28 de novembro. Inicialmente, haviam sido divulgados 13 nomes. No entanto, outros seis pediram exoneração em seguida. A demissão em massa acontece dias após o pedido de exoneração de dois coordenadores ligados à realização do exame. Em setembro, o então diretor de tecnologia responsável pela versão digital do exame também já havia pedido para sair. Imagina uma área como a educação, que precisa de pessoas que estão ali acompanhando constantemente a evolução dos alunos, o andamento dos programas, para eles poderem ser aprimorados nos próximos anos e o aprendizado dos alunos ficar cada vez melhor. Essas pessoas que controlam essas áreas, todas pedirem demissão ao mesmo tempo e a educação ficar ainda mais defasada do que já está. Colocarem lá dentro gente nova que não tem experiência nenhuma com o ENEM, que não entende o desenvolvimento da coisa, como que chegou ao ponto que chegou. É muito grave, muito, muito grave mesmo essa situação. De acordo com o pedido de dispensa encaminhado à diretoria do órgão e assinado pelos servidores, as denúncias feitas em assembleia realizada na última quinta-feira são alguns dos motivos como suposta falta de comando técnico. A presidência do INEP é comandada por Danilo Dupas. A fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do INEP também foi causa apontada pelos funcionários. Na assembleia da semana passada, servidores do INEP disseram ver risco a aplicação da prova do ENEM em 2021, pelo que eles classificam de falta de comando técnico. Durante o ato realizado em frente ao prédio do Instituto em Brasília, um grupo de funcionários afirmou que a atual gestão promove um clima de insegurança e medo. De acordo com os relatos dos servidores, a aplicação das provas do ENEM está sendo elaborada sem atuação das equipes de incidentes e resposta, por decisão arbitrária e unilateral de pessoas com cargo de chefia ligadas à presidência do Instituto. O grupo que fez o protesto conta que os técnicos do INEP não têm sido ouvidos. A associação dos servidores, a SINEP, disse que vai enviar um relatório de denúncias sobre os problemas para parlamentares federais. Em setembro, o então diretor de tecnologia responsável pela versão digital do exame, Daniel Miranda Pontes Rogério, pediu exoneração de seu cargo. De acordo com o INEP, a decisão partiu de Rogério, que alegou motivos pessoais para a demissão. Mais recentemente, na sexta-feira, foi a vez de Eduardo Carvalho e Hélio Júnior Rocha de Moraes, que ocupavam cargos de coordenador-geral de exames para certificação e coordenador-geral de logística da aplicação, respectivamente, pediram demissão. Procurados pelo G1, Carvalho não respondeu às tentativas de contato e Moraes preferiu não comentar suas motivações. Gente, isso é muito, muito, muito grave. Pelo que a gente pode ver aqui, as pessoas que fazem parte ali da fiscalização da prova, que geralmente são professores mesmo, são pessoas que estão acostumados a fazer questões de provas, um de cada área, aliás, mais de um de cada área. Então tem ali a galera, os professores da história, os professores da geografia, de português e etc., que analisam a prova do Enem e verificam se está dentro dos critérios que o MEC mesmo coloca para a aplicação das provas dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, dentro do Currículo Nacional da Educação. Então isso tudo tem que ser verificado pelos professores, por esses grupos, para que a prova do Enem tenha uma aplicação válida, para que ela realmente condiza com aquilo que é passado nas escolas para os alunos. Então é muito, muito grave o fato de que eles não estão deixando que os professores, que essas equipes que são responsáveis por revisar essas provas e por realmente verificar se elas estão dentro dos parâmetros da educação brasileira, estão sendo impedidos de atuar dentro do Ministério. Imagina só a bagunça que está virando. Pelo que a gente viu aqui, foram muito mais de 19 demissões. 19 demissões foram de uma vez, que o pessoal pediu de uma vez, mas pelo que eles estão falando, já vem rolando aí, desde setembro, e se bobear, desde o ano passado, já devem estar rolando várias demissões. E a gente sabe muito bem que desde que começou o governo Bolsonaro, o Enem tem sido uma bagunça. Lembra vocês em 2019, com o Entraube, como que foi uma zona o Enem, a prova teve erro de aplicação, foi tudo uma zona, quase que o Enem teve que ser cancelado. Em 2020, nem se fala, foi o ano com maior abstenção, o ano que menos pessoas foram fazer a prova do Enem. Então a gente sabe muito bem que é algo que o Bolsonaro já tem tentado desmanchar, junto com as universidades federais que têm sofrido sucessivos cortes, que têm sido sucateadas cada vez mais. Então isso é mais um reflexo da negligência e do sucateamento da educação brasileira, e é algo muito, muito grave. Vamos ver em que nível isso vai afetar os nossos estudantes, que estão se preparando o ano todo para realizar a prova do Enem, e que agora podem chegar lá e encontrar uma prova que não condiz com nada do que eles têm aprendido durante o ano, e que reflete realmente o currículo escolar, que está estabelecido pelo MEC como parâmetro para a nossa educação. É muito grave essa situação, mais um desmonte gerado pelo governo Bolsonaro. E é isso aí, né, pessoal? A gente só pode esperar coisa ruim e coisa errada dessa galera. E você, o que acha disso? Deixe seu comentário aqui embaixo, não se esquece de sentar o dedo no like, se inscreve e ative o sininho para não perder nada, e beijo! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho